Olá aventureiros, bem vindos ao canal Almas as Ventas, eu sou o Paulo Almas e Kevin Almas e neste momento estamos aqui em Inglaterra, vamos visitar o Museu Britânico das Marcas, são mais de 200 anos de várias marcas do consumismo britânico, então vamos lá ver, sigam os restos dos vídeos, são mais de 200 vídeos por todo o mundo, vamos ver o Museu das Marcas. Vamos ver este aqui, TV por rádio. Estão mais importantes? Vamos visitar? Ah, só um segundo para o estudo. Ok, então podemos ir agora? Sim, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, então vamos lá. Ok, como você está hoje? Fique bem. E só um adulto e um filho? Sim, 15 anos. 15? Eu acho que isso custa como criança. Sim. E 15? Bem, isso tecnicamente custa como criança, então ele pode ir gratuitamente. Ah, ele é gratuitamente? Para crianças? Ah, para crianças ele é gratuitamente. Desculpe sobre isso. Pelo menos ele consegue ir gratuitamente, certo? Ok. E senhor, você tem algum passos de Londres ou algo assim? Não, não. Ok, não, isso só custa para descontar, não importa. Ok, eu não tenho aqui. E 9 lb, senhor. Ok. Card. E você gostaria da receita quando vai sair? Não, não, não. E você é da União, senhor? Porto. Ah, eu entendi. Não, eu sou de Jersey. Jersey. Jersey? No, New Jersey. New Jersey? Em América. Ah, em América. Ah, em América. Mas o seu cara não é... É japonês, talvez? Ou korea? Pessoal. 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 Não, eu sou de korea, senhor. Mas eu sou de korea, americana. Ah, eu sou de korea, americana. Mas eu sou de korea, americana. Ah, ok. Você quer a receita? Ah, não, não. Não, não, não. Em qualquer caso, você quer algumas direções? Direções. Direções. Direções, mas essas direções... Ah, mas há algumas coisas que podem ser um pouco difícil de encontrar. Como o que? Ah, lá no caminho lá, há extra exhibitions. Onde à sua esquerda, nós só instalamos uma nova exhibition na top 100 brands do União. E aí no caminho lá, você tem uma janela de um jardim. Isso costumava ser um hospício. Então, é uma área de restos. E aí? Ok. Ok. Vamos lá ver aqui... Vamos lá ver aqui os... Olha o bobo construtor. Milk chocolate. Temos aqui... O que é que é isto? Colmans. Mostarda. E temos ali mais... A Tuna do Templo. Época Vitoriana. Lion, Tiger e Elefante. Leão e Tigresa. a família de doutora estás a ver como a senhora era coreana? eu acertei logo não disseste chinesa não, o homem disse que é coreano chinesa não tem cara de chinesa ainda mais coreano a present boys pode ser que aí em casa vocês conheçam algum destes artigos já são mais de 200 anos de história a ver aqui deste lado está por cima da história vou tentar passar devagarinho a máquina câmara de filmar para vocês parem em casa o vídeo se quiserem para conseguirem ver é absolutamente puro choclete frito para nós não estamos habituados a isto não são portugueses não estamos habituados a estes produtos para vocês aí em casa que já conhecem algumas marcas é para esta bebida, rosês sabe quem gostava de beber sabonete está apagada esta vitrine aqui para este lado deste lado aqui máquinas gráficas e binóculos cigarros e tabaco e 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 Biscoitos. Que vento armado. Já está sentado em la típica polícia. Mostarda. Especiarias. Farola. Biscoitos. Só para comer com salmão. Para comer com chazinho. Tem sempre que ser muita coisa. Grafenola. Os portais do Egipto. Longo Livre da Kinga. Cotecebo da Quina. Coronação. Isabela Elisa Nicholson. Isto é de 1903. Os pinos e os dados. Os jogos. Os jogos. Isnotauro. Ouro não é tudo. Moni e Maniaca. Isto devia ser um jogo se calhar. Puzzles. Olha o coelhinho. O jogo da pesca. O jogo da aviação. Eles gostam de latas. Biscoitos. E chá. Tudo na leitadinha. A corrida para Berlim. Este jogo aí. Ou este aqui. Kevin conheces este. Quem é este Kevin? Quem é este? Ele não conheces. Será o Stalin? Primeira Guerra Mundial. Não é nada Stalin. Stalin tem outra cara. Tem outra cara? Deve ser algum raio. Ou é britânico? Wood mug. Rubber wheels. Solas de sapato de borracha. Os puzzles. Em frente. Que é para conhecer os. Os de guerra. Estão a ver? Como é que são os alemães e os britânicos? Tinha que se identificar. Qual é a aviação? German and British. Se virem já sabem que iam se esconder. Se virem que são de mole. E os chapézinhos? Tirem as esteladas. Forward. Avancem. Inglaterra agora. Uns tanques de guerra. Como é que se apresenta os tanques? Marias das munições. Invasão da Europa. Para Berlim. Aqui vamos para 1920. Cinema. A prosseguindo o Charlie. É do Charlie Chaplin. Cinema comic. Que visão. O gato não parece que é conhecido. Você é um aqui. Uma coisa nova. Uma coisa. Não diga. Engel. Me оргane de Verdeiros licence. Um風景iritismo. Aqui vamos. deste lado temos as bonequinhas e outros porquinhos doces, mais de 20 variedades, todos deliciosos de corte e costura corte e costura as roupas que usavam antigamente vemos aqui mais este gato, o gato Félix manuais de jogos F Nobles BBC muita enlatada chocolate cerejas um pouco aqui colomens mostarda este homem usam casca aqui os gabardinos Radio Times um pequeno prático deus sabe o nosso rei as televisões e rádios antigos 1930 Corn Flakes estou a ver como é que é e o Itabix Carletona mostarda um bocado escablox sunlight flakes giant slope flakes flocos de sabão das máquinas que usavam antigamente também como é que tinha uma roupa em cima chocolates inclusive Zaraia Releza biscoitos pastas vamos ver como é que era palma oliva ali em giletes e para os pés contendo os pés também são as mesinhas e tudo são as mesinhas e tudo e 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 o Mickey os Mickey os Mickey Mouse os ratinhos a pesca do Mickey e os anões a branca de neve o Pluto o Pat Donald o e e e o e e o o e o o e e e Puzzles. Não sei se em casa estou achando um bocadinho chato ou não, mas pronto, você tem aqui o evento também. Quem não? O Hitler. Hitler e companhia. 1940. Cozinhando é tempo de guerra. Guerra. A minha casa. Comandantes. Mulher em casa. Com fardas e tudo. Ouçam. Ok. Deste lado. Começou os olhos. Olha aqui. Da ar de bordo com o Hitler. Então. No meio. Ah, com a caraças. Manual da defesa ABC. Para pintar. E mais. Jogos de tudo relacionado com a guerra. Jogos em forte guerra. Forças vitorianas. Tanques em ação. Depois tu tinha a meter o espírito. Café. Para trazer... Ratas de volta. Este lado temos o que.. O livro das meninas fortes, bravas, corajosas, livros das meninas corajosas. Sabonete. Mein Kampf. Isto é um livro nazi. Schultz Hitler. De humorista. Guerra engraçada. Vitória. E aqui temos a Vogue. A Vogue de 1948. Jogos Olímpicos, não é? Jogos Olímpicos de 1948. Isto é de 1940. Tinhas ainda na parte de cima. Deste lado. De 1940 também. Continuo com os livros. 1951. Guinness. Terra de festividade. Alice. Na Mickey Mouse e Jumbo. E aí também mais. Garrafinhas bebidas pequeninas. E depois ia começar a aparecer. Oh! E que é te leiga de. aqui. Springs Perry. French. Brow. Vai ser das meias e dos Soutiens. Guinness da Força. O leite ideal. O leite ideal. Da Nestlé. Cremola. Deserto. As sobremesa de Cremola. da Rocha Maria. Tem outro nome. Feijões. Walls. A geladaria. Temos. Mais latas de vários produtos. Do Tida. Biscoitos. Do Persil. Do Homo. Surf. Odwines. Cacau. Vais tiros de rádios. Calox. Mais uma vez aqui em baixo. 1950. KTV. Passaram na exploração espacial e a orbite. Satélites. Desregou-se. Hervely Presley. Hervely Presley. Neste lado. Mais Coisa Rainha. Coromeração. 1953. E o goto Félix. Ciclifo. Desregou-se. Ciclifo. Elvis Presley, Doris Day, Calypso Man, Billy Halley, Cowboys, Cowboyada, Toda Desmecida, Rockets, Marte, olha aqui os robôs, como do filme, depois vou fazer-se de menos filmes, por exemplo, Dundere, Rocket Ball, olha, joga o espectro disso, Dundere, Dundere, coros, coisas deles, muito engraçado, e deste lado, temos o homo, temos aqui mais, Corn Flakes, Puffweed, Scott's Road, Happy Fish, temos aqui o Happy Fish também, Heinz, Birdseye, Supermercado para as meninas brincarem, estão a ver, figurificando antigamente, com a marca daquilo, Presco, o mais aqui, Terceiro Homem, Zorro, Waco, Mesas Dragues, Chocolates Aero, a escolteria Picnic, Chocolates Creams, a máquina de lavar, televisão, depois do Calvões, Férias para a praia, é o pessoal, copa aqui fotográfica, para tirar fotos, da Kodak, e os jogos aqui, Lone Ranger, jogos curiosos de carros, olha lá o Street Trap Game, olha o Twister, olha aqui o jogo, também, cada jogo de carros, também, bem bem, vai-se ainda as luzinhas, parece que está a comprovar um carro, tem que ser tipo Monopolist aqui, Building 7, mas não é Monopolist, é as primeiras coisas da Lego, é estilo Lego, estão a ver? E o Thunderbird, mas isto tem espectro também, o Thunderbird, é o Thunderbird. Estou aí pegando os bonecos na altura do Thunderbird. E o Woodlands, 1960... Neste lado, 1960... Temos aqui os Fructões. Keith Kennedy, Apollo... Caçando de Espeões... Um par de espiões e a parte quase dizia muito bom talvez. Deve aparecer qualquer coisa aqui. Fogotão Voador. Thunderbirds. A casa do filme. Começam a aparecer já os bonecos. As Cindy's. Deste lado os Smarties. Pastilhas de fruta. Os prémios ganhavam-se algumas coisas. Os Mintz. Os chocolates. Chocolateria. Mais a parte do futebol. O futebol. O futebol. O homo. A limpeza feri. O homo. Tida. Dá-se. Há umas coisas a destes radiantes. Coisas há em Portugal. Temos aqui mais o quê? Os lados. Os Corn Flakes. Frosties. Puffs. Lucoseida. Ovo Maltine. Está ali já. Também. Este lado aqui os Radios. Este tipo de Radios que temos aqui. Começa a parte da. A parte Tipe. Pepsi. Neste lado. Olha o Submarino Amarelo. Agora estamos a ouvir. Estamos a ouvir o Beez Giz. Os Beatles. Os Beatles. Os Beatles podem ver. Olha ali. É mais coisas até dos Beatles. Tem eles. Free Decimal Calculadora. Estou a ver. Decimal Shopping. Aqui muita coisa. 970. Computadores. Aviões. Vamos aqui. Yes or no. Common Market. Mercado comum. Assim ou não. A votação. Porquê que devias votar ou não? Porquê que devias votar assim? Olha. Temos ali o Pendenton também. O ursinho. Daquele lado. Spy Ring. O anel de. De espião. Da Brazos no bordo. Temos aqui muita coisa. Outra vez o Pendenton aqui. Começou a aparecer o Pendenton. Marretas. Olha para aquela televisão. Parece-se toda futurista. Na altura parecia futurista. Temos aqui alguns ídolos da altura. Jacky. E aqui. Bunny Hand. Da Coelha. Porquê que devias alugar um vídeo? Está aqui a dizer. De 20 pulgadas. Sony. E tal. Olha a Coca-Cola. Do Heinz. 7 Up. Radio Cap. Olha os tabacos. E cervejas. A ver se conhecemos cervejas destas aqui. Like Dale. Brown. Brass. Sport. Os tabacos. Malboro. Downhill. Tem muitos. Vários sabores e tudo. Mais coisas. Corno de Felicidade esta lata mais ainda. comenta. E aí latas de Pepsi. Lata de Cola. Cola. Doce de Laranja. Franta. Hum. Gomas. E etc. Da Rainha. 1952. 1977. É. 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 A parte dos Jogos. Garra das Estrelas. Olha Star Trek. 1970. Star Trek. The Jedi. Star Wars. E aí. Os preferidos. Os preferidos. Pac-Man. Os Naturos. Os Jogos. Os Jogos. Olha para trás. Côte Rosa. Deste lado. Pelo mais aqui. Os Anjos. Mais Peões. E temos estes dois. Vocês conhecem muito bem. O 1881. Da Diana. Olha os dois ali. E deste lado. No 1880. Outra vez a Diana. O E.T. Depois já comecei a entrar na minha época. Comecei a entrar na minha época. Comecei a entrar na minha época. E agora aqui em 1980. Frosty's. A Seven Uncle Recall. Já comecei a entrar ainda mais na minha época. Agora comecei. Os Microondas. Já comecei a aparecer coisas já mais modernas. Mas já. Alguns de vocês já se lembram. O Imperium Ataca. Mais ETs. O Hulk. Correto. Os Três Duques. Duny. Talia Spectrum. Talia Spectrum. Talia Spectrum. E os jogos agora. Os jogos agora. Os consoles. Os Z81. Vamos fazer agora aqui. Uma pausa aqui. Para apanhar. Para apanhar aqui com os jogos de computador. Que é sempre bom. Os vários computadores. Da época. Comodoro. Mais jogos. Se é que conhece aqui há um que tinha jogado. E agora não estou vendo nenhum. Os Dukes of Hazard. Mais ali o que é. Mais jogos. Desistência Spectrum Manual. E aqui é a mesa com os Simpsons. E aí o resto. Humeio Aranha. Há para puxar. 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 Olha a Bia Chonet também, mais simpsons, tem aqui muito Traturgas Ninja, Condor de Notre-Dame E agora temos aqui mais este lado, Darling Buts Me, mais coisas aqui mais simpsons, aqui em 1990 já começa a se aproximar mais das coisas E agora que a música está a estragar isto tudo, a começar a dar os direitos de autor, precisa a Diana, temos aqui vários, olha os Teletubbies Isto é Leitubbies na altura e continua em 1990, começa aqui em 1990, há algumas coisas que vocês conhecem em casa já, já com as coisas com os doces E temos aqui os Tchocos, Kellogg's, não sei quem, Traturgas Ninja mais, Palmo Olivos, Persis Neste lado, a começar com as bonecas, com o Spice Girls, Spice Girls, olha aí, está a cara da Spice Poços, jeans, carry baby, roupas e revistas Monstros e bolachas, Star Wars, a começar com os jogos de futebol também, simpsons, as pistolas d'água Resistos e bolachas, a casa-sona, a cidade de futebol também, também, com as ruas de coro de futebol, storing um de futebol, um de futebol, e benゴim, olha aí, tem um de futebol, o mesmo queira para ver com os outros, além de futebol também, olha aí, com as ruas de futebol, A desmovilha da família Royal, e aqui One Direction, há uma banda, One Direction, e os Minions, claro, dizem faltar os Minions, Minions, o Frozen, em 2010, já começamos a ter aqui já mais coisas, já mais conhecidas, as bebidas bacardi, cervejas, metalichismo, stuff, e deste lado aqui temos o quê? Temos mais, aqui mais umas coisas, bom, então vamos lá para aquele lado lá, anda, vamos lá para aqui, e temos aqui uns rádios, aqui já é mais rádios de mais coisas, rádios de vários, vejam em casa, por causa da música temos, depois não posso cortar o som, por causa da música, não sei para onde é que o senhor disse para a gente que era, acho que era para a frente, não era, vamos ver, toilet, rádios aqui de vários, já começaram a ser já, as bebidas, black label, os whiskeys, já começaram a ser os whiskeys, John Locker, John Locker, John Locker, John Locker, um pequeno de baixo, acho que há tudo mais coisas, Victoria Caruana, as bebidas, e aí 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 Olá, a outra parte da exposição é para aqui, ou não? Não, está terminada, é a última sala. Mas eles disseram que tem outra parte. Não, não, está terminada. Aqui está a última parte. Eu disse que essa parte e essa parte está na sala? Sim. Eu acho que ele disse que no jardim, o que é? Sim, o jardim está lá. Tem outra coisa, a zelion, a zelion, ou seja, não sei o que ele disse, não me lembro. Não, é só aqui. Você olha dentro de lá. Sim, sim. Sim, sim, está terminada. Está terminada? Ok. Obrigado. Acabou o que, Ivan? Ele estava dizendo que havia mais coisas, não era? Não, não era só esta parte que estava dizendo, era? Não. Ok. Ok. O que é que queres? Onde é que é? Então vai. Está lá. Para quem quer saber como é que são as tomadas na Inglaterra, é só assim, com os três buracos que estão a ver. Muitas delas têm um interruptorzinho, mas é pronto. É preciso isso, tem que trazer o adaptador para usar aqui nas tomadas. Então agora temos um laborató hooks continuo, mas você pode ir em, Sim. Há uma exposição ao outro lado. Outra exposição? Outras exposição estão à esquerda. Está tudo dentro desse complexo? Sim. Desculpa. Obrigado. Pronto. Também estou aqui o horário. Onde está aberto. O que é que achaste Kevin de uma das marcas? Muita marca, muito consumismo, não é? Muita coisa. O Kevin está despachado. Este pai arrebenta com tanta filmagem a fazer ao Kevin. Filme toda a hora. É 10 filmes por dia. Vamos fazer mais filmes agora. Bem, então até à próxima. Fiquem por aí, nós também. E até já. Paris, Torre Eiffel. Paulo, Ruff. Bienvenuto à Veneza. Nos encontramos no Sara. Estamos no Marrocos. Da Serra de Novade, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlangues. Bom, vamos lá. Tchau. Bon. Bom, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau.